A assistência Bafeto Holabaric Alfeila realiza a formação da PNTL município Covalima, Conabá, Tráfico Humano. O senador prevenção no advocacia Alfeila, Antônio Márquez, a formação realiza o que eleva conhecimento do membro PNTL voto em Conabá, Tráfico Humano, onde ele identifica o tráfico humano que acontece na comunidade. Comandante PNTL município Covalima, Superintendente Polícia Basílio de Jesus, orgulho o formação, né, tamba velo-fo a assistência legal, bofeto holabaric, o dia, tamba liu-fo a formação, né, beli-hadia a qualidade de serviço PNTL, linha, i-ha, comandade, linha, lei. Aprenda no próprio lugar. E então aprenda, né, e te lajadau em minha cadeia. Aprenda, aprenda, enquanto mais aprenda, e te, nesse serviço qualidade de acreditar. Tamba, né, formação, se não, né, já tá numa formação que é próprio, liga ao serviço policial, que é mais importante, vai a vida da polícia. Quando a polícia tem que acompanhar dinâmica de desenvolvimento, dinâmica social, dinâmica social, né, a polícia tem que acompanhar. Se lá, por si, caso o barato aconteça, a polícia vai, se, é, lê, 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 lê. Enquanto a formação deve realizar, e é, salão, treinamento, polícia e município, covo Lima, né, participa, o que si, membro do PNTL, covo Lima, tolo nulo, deve composta, o que si, o feito, senhor, ou, رessin Lima, não, ma, ni, senão ou,llo, Ressaine Lima, o que si, Covo Lima, Santiago Moniz, RTTL. Hai, de desperta doura estão yo斯cari, ter danien a informação do polls, notu ha acatu e sketeado lu a headspieces. No, Petrupa, botão notificação, ou de fazer comentários no Fahe Tutan para me dizer o.